Música Olá, meu nome é Luiz Mário Moutinho e o tema do nosso curso é plano de saúde. Nesta aula nós vamos tratar dos principais conflitos ocorridos entre as operadoras de plano de saúde e os seus usuários. Temos aqui, contamos hoje com a participação de nossos alunos, o Valmer, a Clara e o Salomão. Quem pretender obter e tirar dúvidas sobre esse tema, plano de saúde e especificamente sobre essa aula, deve identificar o curso, identificar o tema, o nome do professor e encaminhar um e-mail para saberdireito.just.br. Relembrando aos senhores que na aula anterior nós tratamos de um modo geral sobre os princípios gerais dos contratos atípicos, as questões gerais da proteção contratual do defesa do consumidor, com alguma inserção ou alguma observação pontual da lei 9656-98 que interagem com o Código de Defesa do Consumidor. Agora, nesta aula, nós vamos tratar, como dissemos, dos principais conflitos dessa relação. Começando pela questão da variação do preço, a variação do preço. Esse tema tem ensejado muito litígio no ambiente forense, especialmente com relação ao idoso. Antes de tratar da questão do idoso sobre a variação do preço do seu plano de saúde, é importante ter em mente que a Constituição Federal estabelece a proteção, uma garantia, em nome da segurança jurídica, uma garantia ao ato jurídico perfeito. O que significa dizer, em outros termos, que aqueles negócios ocorridos sobre a vigência de uma norma, e que se exauriu sobre a vigência dessa norma, está submetida a essa regra. Não pode a lei nova retroagir, o princípio da irretroatividade, não pode retroagir para atingir fatos negociais já consumados, sob pena de respeitar o ato jurídico perfeito. No Estado brasileiro, essa garantia está no topo do ordenamento jurídico, está na Constituição. Portanto, ela é endereçada tanto ao legislativo, quanto ao executivo, quanto ao judiciário. Tem países que colocam o respeito ao ato jurídico perfeito no plano infraconstitucional. E, portanto, afastado está o Estado legislador de não poder editar uma norma para modificar situações já consolidadas. Isso traz, efetivamente, uma insegurança jurídica, o que não é o caso do nosso Estado brasileiro. Está no topo da Constituição, nem mesmo o legislador pode criar norma que venha atingir o ato jurídico perfeito. Acontece que o contrato de plano de saúde, tivemos a oportunidade aqui de dizer algumas características dele, dentre elas, ele é um contrato de trato sucessivo. Ele se faz e se refaz a cada mês. Eu pago a minha prestação e obtenho o serviço correspondente àquela prestação. No mês seguinte, eu pago nova prestação e tenho um novo serviço e assim por diante. Também tivemos a oportunidade de dizer que ele é um contrato de longa duração. Nós assinamos um contrato de plano de saúde, quando ainda jovens, para obter assistência à saúde, normalmente preventiva e, eventualmente, curativa, mas especialmente para obtermos essa assistência quando já com a idade avançada e quando a saúde já começa a apresentar alguma fragilidade. Então, ele é um contrato de longa duração. O que significa dizer? É que este contrato atravessa, ao longo do tempo, a modificação da ordem jurídica a que está submetido. Então, isso gera uma série de conflitos. Na verdade, esse contrato também de plano de saúde é normatizado por leis de ordem pública. O que vai modificando ao longo do tempo, ela vai sendo transformada e o contrato foi feito sob a vigência de uma outra norma. E nós tratamos, na aula anterior, também do intervencionismo do Estado. Tratamos da mitigação do campo da autonomia, da vontade, do princípio do pacto a sunt servanda na aula anterior. Como ficam, então, os efeitos de um contrato firmado antes de uma norma, mas ocorridos na vigência de uma nova ordem jurídica, diferente daquela da sua formação. É o que nós vamos tratar. Falamos também, na aula anterior, sobre o intervencionismo do Estado, e aqui também pontuamos. E aqui é um exemplo claro. Antes do Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo do Código da Lei 9656, barra 98, antes do Estatuto do Idoso, antes da Lei 10.406, barra 02, que instituiu o Código Civil com uma perspectiva intervencionista, um tanto quanto mitigada, mas com alguma intervenção em razão do papel social, da função social do contrato, nós já tínhamos planos de saúde. E nós vamos encontrar contratos com as mais diversas formas, com as mais diversas regras de variação de preço. Não era um setor regulado. O seguro-saúde era regulado pela SUSEP, mas o plano de saúde não tinha regulação específica. E isso gerava uma certa variação de instrumentos contratuais. Cada operadora estabelecia um preço. Então, nós vamos encontrar na experiência aí, cláusulas contratuais, onde o preço varia de acordo com a sinistralidade, e a operadora estabelece um índice que ela cria, um indexador que ela cria, cuja composição desse indexador é formada, dentre outros aspectos, pelo aumento dos custos dos medicamentos, dos exames laboratórios e dos hospitais, que o usuário não sabe. Então, o que é que acontecia? A operadora dizia, o preço agora, depois de um ano, é tanto porque surgiu uma nova tecnologia, que é a tomografia, e aumentou o preço, o custo, e eu preciso manter o equilíbrio, e aí o preço ia variando sem que o consumidor soubesse previamente quanto seria. Era um aumento unilateral. Isso você percebe nitidamente, o aluno percebe nitidamente, e esse serviço, diante da importância do bem jurídico a que se refere, que é a saúde e a vida, precisava ter uma intervenção. Então, o Código do Consumidor, então os contratos firmados após a vigência do Código do Consumidor, essa cláusula contratual de variação lateral do preço, já não encontra mais validade em razão do disposto no artigo 51, que impede a variação unilateral do preço. É mais especificamente no inciso 10. Bom, mas essa é uma norma aberta, o Código do Consumidor tem essa norma geral, aberta, de conteúdo indeterminado, está dito lá, são mulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas aos fornecimentos de serviços e de produtos, que permitam ao fornecedor direta ou indiretamente. Nesse caso, ele aumentava indiretamente. Ele informava que houve um aumento do custo dos serviços médicos hospitalares, e então ele aumentava o preço, do preço de maneira unilateral. Percebe nitidamente que todo o contrato firmado após o Código de Defesa do Consumidor, a partir de 11 de setembro de 1990, não era mais possível, não tem mais validade esse tipo de cláusula contratual. Surge, então, a Lei 9656, barra 98, no ano de 1998, cria a agência reguladora. E essa questão da variação da contraprestação do serviço está regrada no artigo 15, cuja redação é a seguinte. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de plano de saúde, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer, caso esteja prevista no contrato inicial, as faixas e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no 35E. Caros alunos, mesmo depois da edição do Código de Defesa do Consumidor, os contratos de plano de saúde, então, foram se amaldando, de certa forma, à orientação dos tribunais. E estabeleciam, previam nos seus instrumentos, a variação em razão de faixa etária. Pode, pode, porque é para balizar o estudo atuário que é feito para manter o equilíbrio econômico e financeiro do serviço, do plano. Entretanto, os instrumentos simplesmente diziam as faixas, mas não diziam qual era o percentual de uma faixa para a outra. Então, isso era, invariavelmente, era majorado quando eu mudava de idade e caía numa faixa, numa outra faixa, e a operadora, olha, você fez aniversário e agora o seu preço, que era tanto, é tanto. Mas eu precisava saber disso quando dá contratação. Até porque eu tenho o direito de fazer escolha, e para fazer uma escolha consciente do melhor custo-benefício, quando eu iniciei a contratação com a operadora, eu precisava saber quanto era o preço inicial, podia ser até mais barato do que outro plano, mas ao longo do cumprimento do contrato, em razão da mudança da idade, poderia se tornar economicamente muito mais caro do que um outro plano, e a minha escolha estaria viciada. Não está de acordo com a boa-fé, não está de acordo com a transparência, não coincide com o direito básico da informação previsto no artigo 6º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de instrumento contratual, que simplesmente diz quais são as faixas etárias. Então, mesmo o contrato firmado após o Código de Defesa do Consumidor, e antes da Lei 9656, barra 98, os juízes e o Poder Judiciário entendiam que essa simples descrição das faixas etárias não atendia ao princípio da boa-fé, ao princípio da lealdade, ao princípio da transparência e ao direito básico da informação, e, portanto, nula de pleno direito. O legislador de 1998, que tratou especificamente sobre a 9656, então, resolve essa questão, e no artigo 15, manda que os instrumentos contratuais contemplem as faixas etárias e diga qual é o percentual de variação de uma para a outra. A operadora, ou melhor dizendo, a agência reguladora, ela expede norma regulamentar e define o número de faixas que vai atender ao equilíbrio econômico do plano. Também, ninguém, como já tive a oportunidade aqui de me referir, não é interesse do usuário de plano de saúde que o seu plano vá à falência, que ele encerre sua atividade. Não está de acordo, ninguém tem o direito de levar ninguém à ruína. E o princípio da harmonização dos interesses da proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e social do país está, como já dissemos, no artigo 4º, inciso 3, do CDC. A regulamentação dessa questão da faixa etária, ela sofreu uma certa variação, houve uma certa mudança. A resolução CONSUL, número 6, estabelecia sete faixas etárias. E ali também estava definido qual era a variação máxima da primeira para a última. Depois, entra em vigor o Estatuto do Idoso. No seu artigo 15 diz, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Discriminar é destacar. Então, os tribunais vêm entendendo que, a partir da edição do Estatuto do Idoso, em razão do disposto no artigo que acabei de ler, parágrafo 3º do artigo 15, não era mais possível incluir a variação do preço em razão da idade nos contratos de plano de saúde. Tanto é assim que houve uma modificação da resolução expedida pela agência, que tirou, que ampliou de sete faixas etárias para dez faixas etárias. E estabeleceu que entre a primeira e a última, não podia variar de seis vezes. E entre a primeira e a sexta, ele também estabelece um limite. Isso são parâmetros objetivos para permitir o balizamento do cálculo atuarial, em razão dessa modificação do Estatuto do Idoso. Mas aí, havia, antes da entrada em vigor do Código do Estatuto do Idoso, nós tínhamos uma norma da própria Lei 9656, barra 98, que é o parágrafo único do artigo 15 da Lei 9656, barra 98. Já em 99, que é quando entra em vigor, está dito, é vedada a variação a que alude o caput do artigo 15, que é a variação do preço em razão da mudança de idade, para consumidores com mais de 60 anos de idade, que participarem dos produtos, planos de serviço, planos de serviço à saúde suplementar, há mais de 10 anos. Então, preste bem atenção. O contrato firmado, antes da Lei 9656, barra 98, não tinha nenhum impedimento de variação do preço em razão da idade com pessoa com mais de 60 anos. Com a entrada em vigor da Lei 9656, barra 98, o parágrafo único do artigo 15 estabeleceu um limite de variação de preço para essas pessoas. Não pode variar o preço nessa faixa etária daqueles usuários que tenham mais de 10 anos. E, posteriormente, o Estatuto do Idoso impediu completamente a variação do preço em razão da mudança de faixa etária para a pessoa com mais de 60 anos. Tudo estaria muito bem se nós não tivéssemos contratos de longa duração. Como fica, então, por exemplo, a pessoa que contratou, ainda jovem, antes da Lei 9656, barra 98, e que, ao completar 60 anos, já tinha completado 10 anos de prazo, como fica essa situação? Pode ou não a operadora aumentar o preço em razão da mudança de faixa etária deste consumidor, sob o argumento de que, quando ele contratou, não existia a Lei 9656, barra 98. Não pode variar o preço. E eu explico aos senhores. Muito bem. Nós dissemos aqui, na abertura da aula, que a Constituição prevê o respeito ao ato jurídico perfeito, em razão da segurança jurídica. Nós dissemos aqui que a lei regula o fato ocorrido na sua vigência e para o futuro. No caso deste exemplo dado, o contrato foi firmado por um jovem antes da Lei 9656, barra 98. Quando ele completou 60 anos de idade, encontrou uma lei nova, que impedia o aumento, em razão dessa idade, para aquelas pessoas que tinham 10 anos de convivência com o plano, de convivência contratual. E era o caso, no exemplo que eu estou dando, ele já tinha 10 anos. Pode ou não variar o preço? Não pode. Muito embora o negócio tenha sido firmado antes da vigência da Lei 9656, barra 98, esse direito subjetivo da operadora de aumentar o preço por ele ingressar aos 60 anos, quando ele completou essa condição, quando ele completou os 60 anos de idade, o ordenamento jurídico já não mais permitia essa variação de preço. Não se trata, portanto, da incidência da lei nova sob um fato ocorrido antes da sua vigência, em hipótese alguma. É a incidência da lei nova sobre os efeitos ocorridos sob sua vigência, ainda que o negócio tivesse sido feito antes da vigência dela. Então, não se está... Era válido o contrato quando o fornecedor colocou a variação do preço para uma pessoa com mais de 60 anos de idade. Era válido. Porém, quando a condição para implementação dessa cláusula válida, quando da contratação, o efeito dela foi retirado em razão da nova lei de conteúdo público, a nova lei cogente, que retirou, não permitindo mais que se variasse o preço nessas condições. O raciocínio é exatamente o mesmo para aqueles contratos que foram firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso impede a variação ou a discriminação do aumento do preço, ou a variação do preço, em razão do usuário que completa 60 anos de idade. Não pode mais. Se eu contratei antes e não tinha 60 anos, quando eu completo 60 anos, não pode variar o preço, pela mesma razão. A lei cogente impediu ou retirou o efeito daquela cláusula, que quando da sua formação era válida, porém se tornou ineficaz, ineficaz. É importante lembrar que os três planos do direito, não é? Existência, validade e eficácia. Não está atingindo o ato jurídico perfeito. E o próprio Código Civil, no seu artigo 2035, vamos tentar aqui localizar, deixa muito clara esta afirmação, este raciocínio que aqui acabamos de desenvolver. Então, o artigo 2035 do Código Civil tem a seguinte redação. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores. É o respeito ao ato jurídico perfeito, referido no artigo 2045. Mas os seus efeitos, preste bem atenção, observa-se a validade dos negócios jurídicos firmados antes da entrada em vigor do Código Civil, ele observa a legislação vigente à época, na época, melhor dizendo. Entretanto, os seus efeitos produzidos após a vigência deste Código se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Então, caros alunos e alunas, no caso do aumento de idade, da variação de idade, da pessoa com mais de 60 anos, se ela completa 60 anos na vigência da Lei 9656-98, é necessário verificar se ela já tinha, neste momento, mais de 10 anos de relação contratual com o plano. Se tinha, não pode ter essa variação, mesmo que o contrato tenha sido firmado antes da lei. No caso do contrato feito antes da vigência do Estatuto do Idoso, o raciocínio é o mesmo. Se ele completa 60 anos de idade na vigência do Estatuto do Idoso, não pode sofrer a variação. Agora, se o usuário já tinha 60 anos, quando dá entrada em vigor do Estatuto do Idoso, essa condição se consolidou, se confirmou, e o negócio jurídico se tornou perfeito neste ambiente, ele não pode mais pedir para devolver o que pagou. Isso causaria uma insegurança, uma instabilidade jurídica muito grande. Tem entendimento em sentido contrário no próprio STJ, porém, esta é a linha de interpretação que pensamos ser a mais adequada, especialmente por termos no plano constitucional, o respeito ao ato jurídico perfeito. Pois bem, vamos ver agora um outro aspecto de conflitos muito comuns em planos de saúde, além da variação da idade. Diz respeito à cobertura em situações de urgência e emergência. Dissemos aqui que quem faz um seguro-saúde tem a expectativa de ver coberta a sua enfermidade quando a saúde lhe faltar, enfim, coberto o procedimento que reestabeleça a sua saúde. Também tivemos a oportunidade de lembrar que a operadora de plano de saúde tem a legítima expectativa de receber a contraprestação e de obter lucro. Isso é importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Agora, nesse ambiente contratual, nós vamos encontrar situações imprevisíveis, imprevistas e inevitáveis, como no caso do acidente que você sofre, e fez o contrato num dia e no outro dia você sofre um acidente. A Lei 9656-98 para situação de emergência, ela preceitou um prazo de 24 horas. Então, 24 horas após firmar um contrato de plano de saúde, sofrendo o acidente, o legislador transferiu o risco desse infortúnio, transferiu esse risco para a operadora. Não pode alegar carência. A carência é regulada, é um mecanismo do contrato de plano de saúde que vem equilibrar, estabelecer esse equilíbrio dos interesses. Eu ter a cobertura, mas garantir o ganho para a operadora. Então, a questão do parto a termo, o prazo de carência é de 300 dias, o prazo de carência comum geral é de 180 dias, e no caso da urgência e da emergência, esse prazo de carência é de 24 horas. A diferença de urgência para emergência é uma que é acidente e a outra não é acidente. É uma enfermidade que você não sabia e acontece, ela é grave, pode pôr em risco a sua vida. Tem em comum o risco a vida e tem em comum a questão da perda de função, de órgão importante. Enfim, a ideia central é retirar o usuário dessa situação de risco de morte, desse risco de morte ou de perda de uma função para sempre, uma perda permanente. A regulamentação da Agência Nacional de Saúde sobre o tema, ela criou uma certa polêmica. É a RN-162. Ficou estabelecido em outros termos, naquela resolução, que no caso de urgência e de emergência, durante o prazo de carência, que são aqueles seis meses, o usuário de um plano de saúde que lhe dá direito ao internamento hospitalar, teria um atendimento ambulatorial por 12 horas. Ora, é impossível estabelecer um tempo para aquela pessoa que está numa situação de urgência e emergência. Não se pode, e muito menos, limitar para um atendimento ambulatorial, retirando o consumidor daquilo que ele contratou, que foi o internamento hospitalar. Então, ao meu sentir, e a jurisprudência neste sentido, a agência reguladora ultrapassou o limite do poder regulamentar. A regulamentação é para auxiliar a norma, e não para retirar da lei, da norma em sentido distrito, da lei, retirar direitos que foram dados pelo legislador. Então, não caberia ao agente regulador estabelecer tempo para a cobertura das situações de urgência e de emergência, não caberia, quando a lei assim não o fez. Limitou-se a dizer, é de 24 horas o prazo de carência para situações de urgência e de emergência. Também não caberia ao agente regulador limitar o procedimento, quer dizer, aliás, limitar o tipo de cobertura. Se eu tenho uma cobertura hospitalar, estou numa situação de urgência e de emergência, que a carência é de 24 horas, aí foi o legislador que definiu, não pode ele querer me colocar num ambiente ambulatorial. E pela regulamentação, partindo da ideia de que o serviço público, o serviço de assistência à saúde suplementar é complementar do serviço público, se eu não me recupero da situação de urgência e de emergência naquelas 12 horas, naquele atendimento ambulatorial, pela regulamentação me transfere para o setor público. É evidente que quem faz um plano de saúde não tem a pretensão de ser atendido pelo setor público, ele quer ser atendido pelo setor privado. Então, a regulamentação aí não observou a legítima expectativa do consumidor, não observou o seu limite, o limite do seu poder regulamentar, invadiu a esfera reservada à lei, tirou o direito subjetivo dado pelo legislador, há pretexto de regulamentar uma situação. Não há espaço para regulamentar. E mais, essa norma regulamentar estabelece distinção, faz uma distinção entre urgência e emergência, quando o legislador assim não o fez. Portanto, pensamos nós, e há, como disse, entendimento nesse sentido, de que o agente regulador aí ultrapassou o limite regulamentar. Muito bem. Uma outra situação muito comum diz respeito à cobertura do rol de procedimentos. A agência reguladora, todo ano, a medicina, a ciência da medicina, ela evolui muito, a tecnologia avança muito. E novos medicamentos, novos procedimentos, novos tratamentos surgem a cada dia. E este rol, que é uma referência, não é? Uma referência para definir a cobertura, ela vai sendo atualizada. Mas até ser atualizada, reconhecendo a eficácia daquele procedimento, reconhecendo a eficácia daquele medicamento, reconhecendo a sua segurança, até isso, nós vamos tendo enfermidades que os médicos assistentes de seus pacientes passam a recomendar ou passam a prescrever esse novo tratamento, esse novo procedimento. E aí surge o conflito de a operadora nega dizendo que não está no rol de procedimento. Muito bem. Isso gera muito conflito. É cheio. O fórum está abarrotado desse tipo de situação, desse tipo de litígio. A ideia central é a seguinte. Se o primeiro que o rol de procedimento da agência é uma referência, e se o plano, o seu contrato de plano de saúde, cobre a enfermidade, não pode-se excluir a nova tecnologia prescrita pelo médico assistente. Sobre pena de transferir para o agente regulador do serviço e mesmo para o plano de saúde, a definição do procedimento que é mais conveniente ou que é mais útil. Quando o contrato dá a cobertura para cuidar daquela enfermidade. Não se está com isso dando uma cobertura além do contrato. O que está modificando é qual é o procedimento que vai ser utilizado utilizado para recuperar a saúde no tratamento daquela enfermidade coberta. A questão do câncer, por exemplo. Nós temos hoje medicamentos quimioterápicos, que são ministrados na residência. E a própria lei 9656-98 permite a exclusão de medicamentos de uso domiciliar. Muito bem. Até pouco tempo, até mesmo quando da edição da lei, esses medicamentos, essa quimioterapia através de medicamento, ela não existia. Então, o que é que os planos têm utilizado? Olha, a lei permite que eu exclua o medicamento ministrado sem ser no ambiente hospitalar. O medicamento que se toma em casa. Como o tratamento quimioterápico agora é um medicamento que eu tomo em casa, está excluído. Ora, é querer submeter o consumidor a um procedimento mais antiquado, quando a tecnologia avançou. E quando o contrato garante o tratamento do câncer. Tampouco importa. O que interessa não é questão do medicamento fora do ambiente hospitalar. A questão é que o contrato garante a cura. Não é uma cura do câncer, porque infelizmente a gente sabe que alguns têm e outros não. O que o contrato quer, a expectativa é de quê? Se adote o melhor procedimento para curar, tentar curar aquela enfermidade coberta pelo plano. Portanto, esse rol de procedimentos, ele é apenas uma referência. Outro aspecto muito comum, que seja muito conflito, é o que se chama OPE. OPE, se eu disser aqui OPE, vocês, por certo, estão se indagando. O que é OPE? OPE é órtese, prótese e endoprótese. Eu disse órtese, prótese e endoprótese, propositadamente. Para que vocês percebam que mesmo que eu não coloque no contrato, está excluído o OPE, que você não sabe. Mesmo que eu coloque a palavra órtese, prótese e endoprótese, você continua sem saber o que é órtese, prótese e endoprótese. Não é verdade? Portanto, os contratos trazem no seu texto, para excluir esse tipo de cobertura, e eu vou explicar o que é órtese, prótese e endoprótese, já já. Eles usam uma linguagem técnica, que o homem médio comum não consegue compreender o sentido e o alcance. Ele só vai saber quando vai utilizar. Essa escrita no contrato, órtese, prótese e endoprótese, e com muito mais razão, OPE, ela está redigida de uma maneira que atenta contra o princípio da boa-fé. Quem quer agir com lealdade, com transparência, com boa-fé, explica claramente o que é órtese, prótese e endoprótese. E dá o exemplo, se o contrato tiver isso, escrito desta forma, a exclusão desta forma, só pela forma, já não pode excluir. Uma outra questão, toda cláusula, no contrato por adesão, a cláusula limitadora de direito tem que estar redigida com destaque, para que o usuário, o consumidor, vulnerável, quando for ler, ele pare ali, naquele momento, chame a atenção. Se não estiver redigido com esse destaque, também por uma questão de forma, agora não mais de conteúdo da redação, por forma, também não pode excluir. E mais, o contrato de plano de saúde, como qualquer contrato de consumo, ele precisa estar redigido, ele precisa estar escrito no corpo à fonte tamanho 12. Hoje tem essa regulamentação. É evitar aquelas letrinhas minúsculas que o idoso, especialmente, ou a pessoa que tem alguma dificuldade visual, não possa ler. Então, não age com boa-fé quem redige de maneira que o outro não entende. Não age com boa-fé quem não destaca quando há uma limitação do direito do vulnerável. Não age com boa-fé quem não escreve num tamanho que se possa, o homem médio comum possa ler. Essas são questões formais. Bom, questão material sobre a exclusão da OPE. Hortose, prótese e endoprótese. Eu vou tentar explicar como exemplo. O marca-passo enquadra-se numa OPE, porque ele vai auxiliar a função do coração, que, por uma razão ou por outra, está combalido. Precisa de um impulso elétrico para manter a pessoa viva. O estente é uma pecinha que é colocada dentro da artéria, normalmente, do coração. O estente é colocado naquelas situações em que há, quando há um infarto, quando há um entupimento das artérias, para facilitar o fluxo sanguíneo. Também está relacionado com um órgão vital. Ele se encaixa dentro desse conceito de OPE, como a endoprótese. Então, a interpretação que tem sido dada para essa questão da exclusão, e a lei assim também diz, é que pode excluir as hortose, prótese e endoprótese, desde que ela não seja intrínseca a uma intervenção cirúrgica. Desde que eu não precise colocar, fazer uma intervenção cirúrgica para colocá-la. O marca-passo precisa. O estente precisa. Então, o que o legislador quis, efetivamente, é excluir aquela prótese estética. Eu fui amputado de uma perna por uma razão qualquer, um acidente, esta perna, aquela prótese, aquela perna mecânica está excluída. Faz-se a cirurgia e você não vai colocar essa prótese, mas por uma questão estética. Não depende de uma intervenção cirúrgica. Este é o sentido mais adequado. Se eu tenho uma enfermidade no coração e o plano cobre esse tipo de especialidade, não há razão para excluir o estente. Porque, num exemplo assim um pouco bem caricato, é como se o plano cobrisse cirurgia e dissesse não pago o fio de sutura. Então, era uma exclusão indireta de cobertura. Isso não está de acordo com a boa-fé. Isso não está de acordo com a transparência e com a lealdade. Outro aspecto muito comum, nós já tivemos a oportunidade aqui de pontuar, é a questão das doenças e as lesões pré-existentes. O que a lei pretende equacionar e exigir do consumidor também é que ele se comporte com lealdade, ele se comporte com boa-fé. Ele diga ao seu parceiro quais as doenças que ele tem. E, dizendo isso, quais são essas doenças, o seu parceiro deve dizer, no caso a operadora, deve dizer a ele, olha, você tem essa enfermidade, você passará dois anos sem cobertura por ela. Essa ausência de cobertura, que chamamos de cobertura parcial temporária, essa ausência de cobertura, além de ser por dois anos, ela se refere somente àqueles exames, àqueles procedimentos de alta complexidade, ele se refere somente aos leitos de elevada tecnologia. Depois dos dois anos, o senhor passa a ter cobertura integral, inclusive para essa enfermidade. O parceiro, o fornecedor precisa esclarecer, se o senhor quiser ter cobertura integral e não parcial, durante esses dois anos, temporariamente por esses dois anos, o senhor pode pagar um agravo, o valor que eu lhe cobro é este, esse valor que eu lhe cobro é um percentual do valor, se o senhor não tivesse essa enfermidade, esse percentual é tanto. Quando passar os dois anos, esse percentual sai. E esclareço ao senhor também, que se o senhor quiser, esta é a relação transparente. A operadora deve dizer a ele, inclusive, dizer, olha, o senhor tem a sua disposição, porque a questão da enfermidade é uma questão de alta tecnologia, exige um conhecimento muito que o homem médio comum não tem. Se o senhor quiser, para prestar as informações sobre sua saúde, o senhor pode ter um médico da nossa operadora, o senhor não vai pagar, para orientar nas suas dúvidas. E se o senhor não quiser esse, o senhor traz o seu médico, e agora o senhor paga pelo seu médico, para que ele lhe oriente, na hora de responder quais enfermidades, eventualmente, o senhor tenha agora, na hora de entrar. Esta é que é a relação transparente. O consumidor que também evitar, omitir a informação, quiser, a chamada levar vantagem, o direito não vai abrigar o direito dele. O direito, a lei, o direito objetivamente considerado, não atribui esse direito a ele, direito subjetivo. Ele terá, inclusive, a possibilidade de ter o contrato reincindido. Muito bem. Mas, nessa relação, pode acontecer um conflito. O consumidor não sabe, a doença se manifesta, a operadora vai, quando o médico assistente dele pede um procedimento, a operadora nega dizendo que a doença é pré-existente, a operadora, se tiver dúvida, a lei transferiu para ela o ônus de provar essa má fé do consumidor. Para isso, ela pode e deve fazer algum exame antes. Também, se ela fizer o exame antes do consumidor, se ela fizer o exame e aceitá-lo, não pode alegar essa pré-existência. Mas, vamos supor que ela não submeta ele a um exame. Cumpriu toda aquela obrigação. No curso da relação contratual, ela desconfia que ele tem uma enfermidade e, então, recusa a cobertura sob alegação de pré-existente. Ora, toda vez que a operadora perceber, achar que ele tem uma doença pré-existente e que não foi dita, ela precisa notificar este consumidor para que ele diga se quer uma cobertura, se aceita aquela suspeita e permite que ele passe dois anos sem a cobertura daquela enfermidade, ou que ele responda dizendo realmente, eu tenho essa enfermidade antes, eu quero pagar o tal agravo para ter a cobertura integral, ou ele fazia a impugnação. Se neste conflito entre o usuário de plano de saúde e a operadora sob a pré-existência, será encaminhado para a agência nacional que tem um procedimento próprio e, ao final, concluirá se há ou não esta doença ou essa lesão pré-existente. É assim que funciona este ambiente, esse aspecto da pré-existência. Outra situação muito comum, hoje está um tanto quanto resolvida, porque a lei expressamente, assim, disse com a questão da mama, cirurgia plástica de mama. Se a cirurgia plástica da mama for reparadora, não é? Porque a paciente, a usuária, teve um tumor no seio do câncer de mama. Essa cirurgia, evidentemente, não é estética e, portanto, não está excluída, como todas as cirurgias estéticas estão. Não é legítima a exclusão. Houve uma celeuma que, nesse aspecto, nesse ambiente, está excluída a cirurgia plástica e, portanto, o legislador interveio e acabou por resolver o conflito. Agora, há ainda uma situação que tem exigido do judiciário a sua manifestação com relação à cirurgia plástica. É a questão da obesidade mórbida. Sobre a cobertura da obesidade mórbida, falo daqui a pouco. Mas, hoje, a dúvida é, cobrir o plano cobre a obesidade mórbida. Ninguém tem mais dúvida disso. Evidentemente que a pessoa obesa, nesse parâmetro de chegar perto do óbito, ocorrer o risco de morte, esta pessoa não tem saúde. Ela está enferma. A consequência do emagrecimento repentino pela gastroplastia é o excesso de pele. E esse excesso precisa ser retirado. Por quê? Porque esta pessoa passa a ter uma enfermidade agora de ordem, da estima, de ordem emocional, de ordem psíquica. E, portanto, esta cirurgia plástica, para a retirada do excesso de pele do obeso, que submeteu a gastroplastia, essa cirurgia não tem natureza estética. Ela é reparadora. Ela está corrigindo uma consequência de uma enfermidade que estava coberta pelo plano de saúde. Eram essas, assim, algumas questões práticas envolvendo o plano de saúde e essa integração dele com o Código de Defesa do Consumidor, especialmente com relação ao princípio da harmonização dos interesses do participante na relação de consumo, o direito básico do consumidor de ser informado, a boa fé que deve nortear o comportamento tanto do consumidor como do fornecedor, que nós tínhamos a tratar aqui e a enfrentar nesta aula. E agora, eu quero saber dos nossos alunos se, dessa exposição, tivemos alguma dúvida ou houve algum questionamento por parte de vocês. Professor, existe diferença de cobertura em situações de urgência e emergência durante o prazo de carência? Pois é. Nós tivemos essa oportunidade de tratar sobre esse tema. E lembro a você, Salomão, que quem faz essa distinção é a agência reguladora. A lei não faz essa distinção. No caso de urgência e de emergência, o prazo de carência é de 24 horas. E a cobertura deve respeitar a amplitude do contrato. Os contratos de plano de saúde podem ser hospitalar, ambulatorial, enfim. O agente regulador extrapolou o seu limite regulamentar e, na situação de urgência e emergência, criou um limite de tempo para o atendimento. Sendo certo que nem o contrato, porque a lei não permite, a lei 965.6 barra 9.8, não permite que o contrato estabeleça a limitação de tempo, de valor e de quantidade de consultas. Então, não poderia o agente regulador estabelecer um limite temporal para a recuperação na situação de urgência e emergência quando o próprio legislador disse que a carência era de 24 horas. Então, urgência e emergência, 24 horas, cobertura de acordo com a cobertura contratada. Se ela é ambulatorial, é ambulatorial. Se ela é hospitalar, é hospitalar. Tem alguma dúvida, Clara? Não, professor. Você? Professor, a operadora pode estabelecer um indexador para aumentar os preços dos serviços de assistência e saúde? Muito bem. O preço não pode ser modificado unilateralmente, não por determinação da lei 965.6 barra 9.8, mas pela regra geral do próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso 10. Então, se nesse indexador, e normalmente é assim, a operadora tem o domínio sobre qualquer parcela dessa equação, significa dizer que ela está alterando o preço ou reajustando o preço para estabelecer o parâmetro econômico, reestabelecer o parâmetro econômico de maneira unilateral. Aqui é importante que se diga o seguinte, nós estamos tratando do plano individual ao plano coletivo, pode ser empresarial ou por adesão. Esse plano, ele tem uma outra regulamentação. Então, um outro tratamento jurídico. No plano individual, na relação de consumo, não pode haver um indexador no qual a operadora tenha a possibilidade de indiretamente e unilateralmente variar o preço do plano. Eu espero ter tirado sua dúvida. Muito bem, agora vamos examinar uma outra questão prática, muito recorrente, que é a questão dos contratos coletivos, quando o usuário, o consumidor usulário, ele é demitido sem justa causa ou o seu vínculo laboral é reincendido em razão da sua aposentadoria. Tivemos a oportunidade já de falar nas aulas anteriores e até observar um pouco nesta aula sobre a questão da preservação dos negócios jurídicos. Também tivemos a oportunidade de tratar sobre o respeito à legítima expectativa das pessoas com relação aos contratos. também dissemos que o contrato de plano de saúde, ele é de trato sucessivo, é de longa duração e marcado por uma catividade. Então, o legislador percebeu que precisaria tratar essa questão. Quando o empregado tem um plano de saúde e ele é demitido, vai ficar sem aquela assistência? Vai ficar sem cuidar da saúde sua e de sua família? Quando ele trabalha durante anos numa empresa, ele vai perder esta cobertura? Não. O legislador reconheceu ao demitido e ao aposentado, estabelecendo algumas condições, que ele continuasse a ter a cobertura, desde que agora as suas expensas, até porque ele não tem mais vínculo laboral com o empregador que fornecia ou que contratou este serviço. É importante também lembrar aos senhores que nesses contratos coletivos, nós vamos encontrar decisões no STJ, dizendo que não incide neste caso o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O contrato é feito pelo empregador, junto à operadora, para dar um benefício ao empregado. Esses contratos, os seus preços, não sofrem aquela regulação idêntica à regulação do plano individual. O preço dele pode variar e deve ser pactuado entre a operadora e o empregador. Tem algumas vantagens também para os usuários, que os beneficiários são os empregados. A vantagem é que não tem, depois de um certo número de usuários, 30 usuários, ele não tem carência. Não há aquela mesma carência que existe para o plano individual. Por quê? Porque, como se trata de uma coletividade, o equilíbrio econômico é alcançado pelo universo de pessoas. Então, no caso do aposentado, voltando ao tema do nosso questionamento, no caso do aposentado, ele tem o direito de continuar no plano, e no caso do funcionário demitido, sem justa causa, também tem o direito de continuar. No caso do demitido, sem justa causa, a lei estabelece, ou a regulamentação estabelece aí um limite. No mínimo de seis meses e no máximo de 24 meses. Isso está previsto na resolução 279 da ANS. E tem tratamento legal previsto nos artigos 30 e 31. O primeiro para o demitido, o segundo para o aposentado. Eram essas as observações sobre esse tema. Quem tiver alguma dúvida sobre o que foi exposto aqui nesta aula, pode mandar um e-mail para o saberdireito.stf.juiz.br, indicando o nome do curso, plano de saúde e o tema da aula. Também convido os senhores a visitar o site, que pode assistir essa aula, acessar essa aula no youtube.com.br saberdireitoaula. E também, quem tiver também interesse de conhecer a família Saber Direito, pode acessar o www.youtube.com.br saberdireitoresponde, e o outro programa, www.youtube.com.br saberdireitodebate. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto